Aleluia, thank you Jesus, thank you Jesus Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1 Eu vou ser breve essa noite, eu espero Atos 1, thank you Jesus Nós vamos ler no versículo 8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês Fecha os seus olhos, Pai Declaro toda a mente cativa ao teu Espírito essa noite Declaramos o poder do Espírito Santo neste lugar Cumpre o teu propósito e fala conosco Queremos ouvir a tua voz Toda a voz das trevas, toda a voz do sono seja calada Toda a voz do cansaço seja calada A única voz ouvida neste lugar é a tua Em nome de Jesus Amém? Você pode se assentar Quando nós estávamos no estudo Aquele estudo maravilhoso falando sobre o poder do Espírito Santo O Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração E eu quero compartilhar com você esta noite Eu quero dizer para você que Nós não temos como vencer essa vida sem lutar Cada um de nós, até para entrar neste mundo Nós precisamos lutar primeiro A vida, ela já se manifesta através de uma guerra De uma luta E quantos que para nascer tem que lutar Para chegar aqui Tem que lutar Hoje nós apresentamos um bebê Que para nascer precisou lutar para chegar aqui Todos nós A nossa vida, ela já começou na guerra Sabe por quê? Porque nós tivemos que lutar contra milhões de espermatozoides Para nós podermos entrar Então até a nossa vida Para começar Ela já é na guerra E quando a gente chega aqui As coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis Porque para nós vencermos essa vida Nós precisamos De um poder Uma vida nasce para lutar A nossa vida aqui é luta Diária E para nós vencermos essa vida Nós precisamos desse poder Que foi falado esta noite Essa vida que nos foi dada Ela precisa De uma graça que só vem de Deus Todos nós Temos muitos inimigos No nosso caminho E tem pessoas ainda Que acreditam Vivem iludidamente Que vão vencer Essa vida Sem o Espírito Santo Quebram a cara Dia após dia Cai aqui Ele levanta Cai de novo Achando que consegue E a pessoa que acha Que vai conseguir viver A sua vida Sem o Espírito Santo Tem um resultado Derrota Atrás De derrota E nessa noite Eu quero falar Desse poder Esse poder Que foi dado De Deus Para nós Para que eu e você Tivéssemos condições De viver essa vida Andar por ela E terminá-la bem Desde quando você nasceu A mão do Senhor Ela tem te guiado Para que você entenda Que sozinho Você não consegue Sozinho Você não consegue Então pare de tentar Pare de tentar E é incrível E é incrível que Jesus Sabia tanto disso Que até Ele chega para os discípulos E diz assim Ei Não saiam de Jerusalém Até que do alto Vocês sejam Revestidos de poder Não tente começar O ministério Não tente fazer nada Sem antes receber A presença Do Espírito Santo E às vezes Nós tentamos fazer Tantas coisas Do nosso jeito Da nossa forma Sem a ajuda De Deus Sem a ajuda Daquele que foi Enviado por Deus Para nos ajudar Nem tente Viver A sua vida Sem a ajuda Dele O Espírito Santo É esse poder De Deus Que nos capacita A vencer Os nossos inimigos Eu quero dizer Eles não são poucos Eu quero falar Comentar só sobre Alguns Essa noite Alguns E o primeiro Que nós queremos Falar essa noite Primeiro inimigo É você mesmo É a sua carne Em Gálatas 5,17 Diz assim Pois a carne Luta contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Eu quero dizer Para você Que nós precisamos De poder Para vencer A nossa carne A nossa carne É um inimigo Tão sagaz Que você não tem Como se livrar dela Você dorme com ela Você acorda com ela Você anda com ela Para o trabalho Ela está com você Garradinha o tempo inteiro Se a gente tivesse Aquele inimigo longe É muito mais fácil Mas ei Eu sei se você já viu Um filme chamado Dormindo com o inimigo É você Você dorme com você Acorda com você O seu maior inimigo Não é Satanás Porque Satanás Jesus já venceu Na cruz do Calvário Pisou na cabeça Esmagou O maior inimigo Não é Satanás Porque ele obedece Quando a ordem É dada no nome de Jesus Mas a sua carne Sabe o que Jesus falou? Essa carninha aí Você tem que botar ela na cruz E matar ela Você mesmo Essa carne E é Infelizmente A carne tem vencido Muitos de nós Muitos de nós Temos sido vencidos Porque a carne Você só vence Cheio Do Espírito Santo Como eu disse Satanás Não é o seu pior inimigo O diabo não pode fazer nada Sem a tua permissão Crente Eu quero que você Entenda isso Ele pode chegar No teu ouvido Te dar algumas sugestões Ele pode conversar Com você Ele pode dizer assim Faz aquilo Liga pra aquela pessoa Assiste aquilo ali Traz sua esposa Ele pode te dar sugestões Rouba aquele dinheiro Só que Satanás Não vai ser culpado Pelo que ele falou Ele vai Ele vai responder Pelos processos Que ele já tem Mas você É quem executa Aquilo que ele fala Então as vezes A gente É muito fácil Botar a culpa No diabo É muito fácil As pessoas Me procuram Escute bem Querendo libertação E eu acho Uma coisa ótima Você querer ser liberto Mas as pessoas Elas tem uma Uma ideia errada Achando que Ao fato de eu Colocar a mão Expulsar os demônios Você vai ser totalmente Ai Vou acordar E não vou ter mais problema Eu quero dizer pra você Engano o seu Que o problema Vai ficar um pouquinho pior Tem pessoas Que vivem assim Não A pastora Depois que ela Lourar por mim Mandar o diabo Embora É verdade Quando o diabo Vai embora Você vai ter Um alívio Só que O problema Não é limpar A casa O problema Não é mandar O diabo Embora Como eu falei O diabo Sabe obedecer A voz de autoridade O problema É o que você Vai fazer Depois que ele Foi embora O problema É que a sua carne Ainda continua Tanto no controle Que O inimigo Ele já sabe Deixa ela mandar Eu embora Eu até vou Mas eu pego Ele lá na esquina Eu pego ele lá No trabalho Porque ele continua Agindo da mesma forma Sem arrependimento E sem mudança Não tem Jeito Você precisa entender Que você precisa De poder Para manter A sua vida No altar Porque Para fechar As brechas Você precisa Desse poder Para manter A sua vida Em ordem Esse poder Que eu estou falando Aqui esta noite Está disponível Para cada um De nós Nenhum De nós Vai ter desculpa De andar Capengando De andar Sem vitória Porque o poder Maior Que ressuscitou Jesus dos mortos Está em nós Eu quero dizer Para você Que Em Mateus 12 43 A Bíblia diz assim Quando o espírito Imundo Sai de um homem Ele passa Por lugares áridos Procurando descanso Como ele não encontra Porque o inimigo Ele ama Um corpo Então quando a gente Manda ele embora Ele até sai Mas aí ele fala assim Ele deu uma voltinha Lá fora E aí ele fala assim Não Vou voltar lá Para aquela casa Já morei lá 15 anos Já morei lá 30 anos Estou Estou Agarradinho Naquela casa Tem que voltar Para lá E aí o texto Continua assim Como não Encontra e diz Voltarei para a casa De onde eu saí Chegando lá Olha o que a Bíblia diz Encontra a casa Desocupada Varrida E em ordem Então ele vai E traz consigo Outros sete espíritos Piores do que ele Entrando Passam a viver ali Quando eu li esse texto Uma coisa me chocou Porque essa casa Que Jesus está falando Ela foi limpa Ela foi limpa Ela está organizada Ela foi varrida Está em ordem Mas tem uma coisa aqui Que me chamou a atenção Quando o espírito volta Ele encontra a casa Desocupada Porque o que acontece É que Às vezes a casa É limpa A palavra limpa Uma palavra profética Limpa Só que o problema Não é a casa Ser limpa Num culto O problema É você manter A casa limpa Porque quando o demônio Chega E olha para a casa Ele diz assim Está até arrumadinha Está bonitinha Mas não tem ninguém Morando E cadê a presença Do espírito santo Na sua vida Para fazer frente A esse espírito Que quando quer voltar E bater na tua porta Cadê o ocupante Da casa A casa está limpa Está arrumadinha Mas cadê o morador dela Cadê o morador da sua casa Quanta casa foi limpa E ficou desocupada Quero dizer para você Que o diabo sabe Quando a casa está ocupada O diabo sabe muito bem Quando ele olha para você E sabe que tem morador aí Ele sabe Infelizmente Ele bate na porta E fala Ipa Fui mandada embora De novo Que eu não tenho como Voltar para aquela casa Eu já tentei uma vez Já tentei duas Mas eu não consigo Entrar mais Por causa da presença Do espírito santo Que está ali Só que infelizmente Tem muitos crentes Que quando o diabo sai Dá uma voltinha Ele chega E a casa está bonitinha Para ele bagunçar de novo Por isso que eu não faço Libertação em qualquer pessoa Porque libertação É para quem quer Libertação É para quem tem Consciência Que precisa Ter uma casa limpa E com morador dentro Porque tem pessoas Que chegam para mim Achando que O fato de eu mandar O demônio da vida dela Vai resolver o problema E às vezes vai ficar pior Porque se eu mando E chega mais sete Aí a situação Fica muito pior Só que Você precisa entender Que o poder do espírito santo Precisa estar sobre nós De uma forma Que ele faça resistência Resistência A qualquer demônio Que tente chegar Na sua vida Como está a sua casa Essa noite? Eu quero dizer uma coisa Para você Minha linda E meu lindo Não tem como Ocupar a casa Sem Orar Você quer casa Ocupada Sem dobrar o joelho? Você quer casa Ocupada Sem ler Este livro? Por isso Que sua vida Está de derrota Em derrota Porque você não entendeu Que sua casa Precisa estar ocupada E você só ocupa ela Com a presença De Jesus Você só ocupa ela Quando você gasta tempo Faz o que está na Bíblia Mateus 6 6 Entra no teu quarto Fecha tua porta Vai falar com o papai do céu Vai orar Vai se encher Da presença Do Espírito Santo Daquele que tem o poder Para colocar por terra Toda a força contrária Na sua vida Precisamos entender Você precisa desse poder Para controlar A sua carne Que é o seu pior inimigo Sabe por quê? Sua carne não quer orar Sua carne não gosta de orar Esse negócio de oração Sua carne não quer Bíblia Sua carne não quer Netflix Sua carne Ela quer Instagram Ela quer Facebook Ela quer churrasco Ela quer parquinho Ela quer sol e diversão Só que se você não entender Que se você der tudo para ela E você não se encher do Espírito Santo Você vai viver De derrota Em derrota O mais trágico O mais trágico É que tendo O maior poder Que foi dado Para vencer Todas 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 Dificuldades Já que a sua vida Hoje Como tentado A sua vida De vitória Em vitória O segundo inimigo Que nós temos Que vencer É o mundo Em 1 João 2 15 Diz assim Não amem o mundo Nem o que nele há Se alguém ama o mundo O amor do pai Não está nele Quero dizer para você Que você precisa De poder Para vencer O mundo Sabe Às vezes Eu vejo pessoas Falando assim Para mim Escute isso Eu quero muito Viajar Para tal país Antes de Jesus voltar Eu quero muito Comprar uma casa Antes de Jesus voltar Eu quero muito Fazer isso Fazer aquilo Antes de Jesus voltar Eu preciso te dar Uma notícia Se você tem Tantos olhos Na terra E acha que As coisas daqui São melhores Que a de lá É porque você Não conhece O Espírito Santo Porque quando você Tem o Espírito Santo Você sabe Que o que está Preparado para você É muito maior Do que o que está aqui E quantos de nós Está com os olhos Na terra Ei Jesus quer te abençoar Aqui Mas ele não quer Que você tenha os olhos Aqui Você não vai viver Aqui para sempre Só que o inimigo Ele quer fazer Você achar Que você vai viver Aqui para sempre E a palavra do Senhor Diz que aquele Que ama o mundo O amor do Pai Não está nele Porque essa vida Passa O seu carrinho Novo passa Sua família Passa Tudo que tem Na sua vida Passa Eu estava falando Com a minha mãe O meu pai Morreu em 2019 Todos os irmãos Do meu pai Se foram A geração Do meu pai Se passou Tudo passou Tudo passou E a gente vive O engano Aqui no mundo Achando que o nosso Lugar é aqui Escute Você tem um outro Inimigo para vencer Que é o mundo O Senhor quer que você Aprenda a tirar os olhos Da terra Deus ele vai te dar Tudo o que você precisa Para vencer essa vida Mas ele não pode Esperar que você tenha O amor As coisas daqui Ele quer que você Entenda Que o que ele Preparou para você É muito maior A Bíblia diz Em 1 Coríntios 2,9 Escute isso Olho nenhum Viu Ouvido Nenhum Ouviu E mente Nenhuma Imaginou O que Deus Preparou Para aqueles Que o amam Quero dizer uma coisa Para você Vale a pena Vencer o mundo Vale a pena Vencer o mundo Porque o que está Sendo preparado Para nós É muito maior E é por isso Que o Senhor Está te dizendo Ei O meu Espírito Ele veio Para te dar força Para vencer o mundo E você só vai vencer O mundo As concupiscências Da carne Você só vai vencer As cobiças Da vida Se você Estiver Cheio Do Espírito Santo Em terceiro lugar Eu quero dizer Que tem um outro inimigo Que você precisa Vencer Que é falado Tantas vezes Mas por mais Que a gente fale Parece que não cai a ficha Eu queria ter a unção Da marreta Para descer o pau Assim ó Na cabeça De muito crente O Espírito Santo Ele é o poder Para vencer As ofensas Vou repetir O Espírito Santo É o poder Para vencer As ofensas Vivemos No mundo De ofensas O mundo De pessoas Feridas Que vão ferir Escute isso Uma terra ferida Ela fere As pessoas Que nós convivemos Lá fora Ou até mesmo Aqui dentro São pessoas Feridas Só que Só vai vencer A ofensa Aquele que estiver Cheio Do Espírito Santo Só tem poder Para vencer Uma ofensa E perdoar Quem está Cheio Do Espírito Santo Não tente vencer A ofensa Ou a mágoa Na sua carne Você não vai conseguir Você não vai conseguir E é interessante Nós vemos Como Eu falo Para vocês Que eu me assusto Com o espírito De melindre Que temos hoje As pessoas Estão melindrosas Tudo ofende Se passou E piscou De um olho Só Já se ofendeu Se passou E nem cumprimentou Já se ofendeu E as vezes A gente não entende Que a outra pessoa Também está Num dia mal Só que o inimigo Ele é Ele é Ele é especialista Em montar cenários Para que a gente Se ofenda Um com os outros Só que eu quero dizer Uma coisa Para você Você só vai vencer As ofensas Que virão Contra você Se você for cheio Do Espírito Santo Muitas pessoas Vão ficar presas Sabe por quê? Porque a ofensa Ela te sangra E ela te deixa Sem autoridade O inimigo Ele sabe como Quebrar a sua autoridade Porque ele não pode Retirar a sua autoridade Porque ela foi dada Por Jesus Mas ele sabe Como impedir As suas orações Quando você está Com o coração Ofendido O que a palavra Do Senhor diz? Vai lá e conserta Primeiro Por quê? Porque não chega Você perde a paz Você perde a alegria A ofensa Ela literalmente Te deixa Sem conseguir Adorar a Deus Sem conseguir Ouvir a palavra De Deus Você fica aqui dentro Morto Só que O Espírito Que eu estou pregando Essa noite Ele é poderoso Ele está aqui Porque ele veio Foi enviado por Deus Para nos dar vitória Contra as ofensas Eu quero dizer Para você querido Vai ter pessoas Que não vão ser gratas Por tudo que você fez Vai ter pessoas Que vão te abandonar Vai ter pessoas Que vão fazer tantas coisas Mas o Espírito Santo É aquele Espírito Que te dá poder Para perdoar Vai te dar poder Para passar por cima Das dores De você mesma Porque eu sei Que não é fácil Quantas vezes Eu fui ofendida Só que todas as vezes Que eu passei Por isso Que você passa Esse mesmo Espírito Que eu estou pregando Essa noite Ele veio Me fortaleceu E me deu a graça Para levantar mais uma vez Para perdoar mais uma vez Para amar mais uma vez Aquilo que não é amável Eu já falei aqui uma vez Teve uma vez Que eu passei uma seta Tão grande Tão grande Porque tem flechas Que passam de raspão Mas aquela entrou Certeira E quando eu senti Que aquela seta Entrou Eu tomei uma decisão Eu falei Jesus Eu não posso ficar Com o coração assim E eu fui andar No parque Eu passei Horas e horas Andando Aplicando sangue No meu coração Aplicando sangue De Jesus Eu falei Senhor Eu limpo meu coração Eu perdoo Eu perdoo Eu não aceito Essa dor Eu não aceito Essa ofensa Eu entrego ela Nas tuas mãos Eu rejeito E quando eu não senti A paz voltar Porque Você precisa Sentir a paz voltar Quando a paz voltou Eu falei Está feito Foi tão interessante Que no outro dia Eu tinha uma festinha Para ir Quando eu cheguei Na festinha Quem que estava lá? A pessoa Que tinha me ofendido E eu pude dar um abraço Pela graça Pela graça Pela misericórdia Porque o Espírito Santo Ele é este poder Que deu a Jesus Olhar para aqueles Que o estavam crucificando E dizer Pai, perdoa Porque eles não sabem O que estão fazendo Esse mesmo poder Que estava sobre Estevão Quando estava sendo Apedrejado Quando ele olhou Para aquelas pessoas Que estavam machucando E lançando pedras Sobre ele Ele diz Pai, não impute a eles Esse pecado Só um coração cheio Desse poder Do Espírito Santo Que olha para o outro irmão Com misericórdia E dizer Ele precisa mais da graça Do que eu Porque o Espírito Santo Veio sobre mim Mais uma vez Para me dar graça Para perdoar e caminhar Quem entendeu Essa palavra? Eu quero dizer Para você Que não Que não basta Ter a presença Do Espírito Santo Escute isso Porque o Espírito Santo Ele tem medida E as vezes A medida Na vida De certos crentes Está tão rasa Que não tem como Ele Te dar a força Que você precisa Para rejeitar Aquela mágoa Naquele momento Por que que Em Ezequiel A Bíblia fala Da medida Porque Deus espera Que você cresça Na medida Não cresça Só em vir Na igreja Aumentar os cultos Ou aumentar Ele cresça Na medida Do Espírito Santo Você precisa entender Que tem uma medida A mais Que eu e você Precisamos Essa medida A mais É que te dá Poder a mais Quanto mais Do Espírito Santo Você tiver Mais poder Você terá Quanto menos Do Espírito Santo Você tiver Menos poder Você terá Porque as vezes A gente não entende Que a nossa carne Luta contra o nosso Espírito E quem tiver Mais forte É o que vai Determinar O que vai ser Feito Então por isso Que você precisa Entender Que você precisa Ser cheio Do Espírito Santo Em último lugar Eu quero falar Que você precisa De poder Para vencer O inimigo Em Lucas 10 14 Escute isso Que Jesus diz Eu Lhes dei autoridade Para pisar Sobre cobras Escorpiões E sobre Todo O poder Do inimigo E nada Lhes fará Dano Escute Jesus te deu Autoridade Para vencer As trevas O poder Do Espírito Que está Sobre mim E sobre você Nos deu Poder Para vencer Satanás Para vencer Qualquer coisa Que ele trouxer No nosso caminho Contra a nossa Casa Contra a nossa Família Contra a sua Saúde Há um poder Só que tu precisa Operar Nesse poder Tem pessoas Que perguntam Assim pra mim Pastor Você não tem medo De retaliação? Eu falei Não Se a palavra Do meu Deus Diz assim Que ele me deu Poder E autoridade E nada Vai me fazer Dano Porque que eu Vou ter medo O poder Que age Em mim Quando eu estou Cheia Do Espírito Santo É muito Maior Do que o Que age Contra Mim Só que Pra você Entender Pra agir Contra Você precisa Estar cheio Do Espírito Santo Ei Você precisa Entender Que vazio Você não tem Como lutar Contra as trevas Você só Vence o seu Inimigo Quando você Se alinha No propósito De Deus E você Se enche Da presença Sabe por quê? Porque o inimigo Sabe Quando uma pessoa Está cheia De Deus Hoje eu vi Um vídeo De um cara Possesso Fazendo Arruaça E o homem lá Que estava tentando Expulsar Orando O Pai Nosso E eu olhando Aquilo Eu falei Jesus E o diabo Zombando dele E falando assim Você não tem Autoridade Pra me mandar Embora Infelizmente Muitas pessoas Não tem Autoridade Não é porque Não tem É porque Não sabem O que tem O poder Que eu estou Pregando Essa noite Está sobre mim E sobre você A diferença É você Reconhecer O poder E usá-lo Porque tem gente Quando entra Num exército Eles aprendem A usar Certas Armas E quando Você se alistou Deus te deu Uma arma E ele espera Que você use Só que você Tem ela de enfeite Aí o inimigo Vem contra você E você liga Pro irmão Ora por mim Aí você liga Pro profeta Lá do Brasil Ora por mim E sendo que o poder Ele está aí O poder está aí Na sua boca O poder está aí Quando você Abre a tua boca E você clama O mesmo Deus Que responde A minha oração Responde A oração Da minha irmã Responde A sua Ele não mudou Você é filho Você só precisa Entender A sua identidade E esse espírito Está aqui Esta noite Para dizer Para você Mais uma vez Eu quero te encher Esta noite Você tem poder Para vencer Qualquer dificuldade No seu caminho Deus nos deu Uma vida difícil Yes Mas ele nos proveu De tudo que nós Precisamos Para vencer Essa vida E terminá-la Em vitória Porque ele nos deu O Espírito Santo O Espírito Santo É aquele que vai nos levar A entregar ao noivo E vai dizer Aqui está tua noiva Ele é aquele que caminha Conosco Dia e dia E noite O Espírito Santo É aquele que foi enviado Por Jesus Para nos ajudar A caminhar Todos os dias Você não tem porquê Estar andando cabisbaixo Você não tem porquê Está andando fraco Você só não consegue entender Que tipo de poder é esse Você só precisa entender Que poder é esse Que está sobre a sua vida Porque você não consegue entender Quando você abre a boca E começa a dar ordem Você começa a ver Aquilo se manifestar É porque você nunca Exercitou o poder Tem uma irmã que Eu ensinei ela a orar De uma forma diferente E ela ligou para mim Pastora Eu botei a mão No lugar que estava doente Eu dei a ordem Como a senhora deu E a enfermidade Foi embora na hora É exatamente isso Porque o poder está em nós É quando a gente abre a boca Entende Que não depende de mim Não depende de você Depende daquilo Que já está dentro de nós Que foi enviado Por Jesus Fica de pé esta noite Eu não sei se você tem consciência Do Espírito Santo Eu não sei se você entende O quanto você precisa Do Espírito Santo A sua vida Como ela está hoje Determina o tanto Que você tem E tem conhecido dele Porque você não é suposto Andar de derrota em derrota Você é suposto Passar nas lutas E sair vitorioso Sair aprovado Porque o nosso Deus Nunca perde Uma batalha Quando Deus Quer te Ensinar Ele te coloca Na sala de aula Mas quando Ele Quer te treinar Ele te coloca na guerra Como é que Ele vai te fazer Um guerreiro Sem te dar guerra Crente Então Dê glória Pelas guerras Que estão Na sua frente Cada guerra Que você vence Você recebe Uma condecoração Cada inimigo Que você vence Você conquista Autoridade Sobre ele No mundo espiritual Você precisa entender Que esse Espírito Se você se encher dele Você vai andar Como um gigante Na terra Você não vai temer As trevas Você não vai temer Os demônios Que vieram no seu caminho Eles que vão ter medo De você Sabe por quê? Tu vai andar No mercado assim Tu vai ver gente Já se manifestando Assim do seu lado Sabe por quê? Porque quando você Carrega esse poder Os demônios Tem que fugir Quanto desse poder Você tem carregado Como está a tua casa Ela está ocupada Ela está ocupada mesmo Ou ela só foi limpa E você deixou ela Sem ocupação Você precisa entender Que a sua casa É a sua vida E você precisa Ocupá-la Ela Com a presença Do Espírito Santo Ele é o único Que vai manter As coisas em ordem Porque ele é Um espírito limpo Ele vai manter A casa limpa Ele vai manter As coisas em ordem Ei Não pare de orar Não pare de orar Só vim o culto Não adianta Só vim a igreja É pouco demais Para o tipo de guerra Que nós temos Que enfrentar Todos os dias Só ouvir a mensagem No domingo É pouco demais Para que você Consiga ter vitória Sete dias na semana Você precisa ter uma vida De viver no Espírito Porque a palavra diz Se você viver no Espírito Você não vai satisfazer A sua carne Sabe por que Que tem muitos crentes Dando tudo que a carne quer Porque não vive Uma vida no Espírito Tudo que a carne quer Uma bebidinha aqui Um cineminha ali Uma coisinha lá Você dá tudo Porque você não está Entendendo A presença do Espírito Aquele que se enche Do Espírito Não dá lugar A carne E o problema é Que nós precisamos Quem está doente Você precisa entender Que o poder Do Espírito Santo Está sobre mim E sobre você Para que toda Enfermidade que bater Nesse corpo Tem que sair Por causa Na presença Da presença dele Em nós Como o Espírito vivo Está habitando dentro de você E a enfermidade Vai morar junto Não tem lugar Esse Espírito Ele tem que estar De uma forma Tão grande Dentro de você Que ele vai expulsar Vai expulsar Dessa casa Tudo que não condiz Com a presença dele Feche os seus olhos Espírito Santo Espírito de poder De graça A Bíblia diz Que os discípulos Operavam milagres No poder Do Espírito Santo Eles ressuscitavam Mortos No poder Do Espírito Santo Eles expulsavam Os demônios No poder Do Espírito Santo Minha igreja Nós precisamos Desesperadamente Do poder Do Espírito Santo Não adianta Nos reunirmos Mais um dia Sem a presença dele Não podemos fazer Culto sem ele Não podemos Adorar Jesus Sem ele Não é suposto Um doente Entrar na igreja E continuar doente Escute igreja Não é suposto Alguém morto Entrar dentro De uma igreja E sair morto Se temos um Espírito De vida Um Espírito De saúde Um Espírito De poder Se esse Espírito Está em nós Não tem como As pessoas Entrar no lugar Aonde ele está E voltar pra casa Do mesmo jeito O Espírito Santo Ele é fogo O Espírito Santo Ele é poder E esse poder Quer encher a tua vida Hoje Porque eu não sei O que você vai ter Que enfrentar amanhã Eu não sei O que você vai ter Que enfrentar Até o fim do ano Mas o Espírito Santo De Deus É aquele que te dá Força Pra caminhar E chegar Até o dia final Não importa O que vier Ao teu caminho Esse Espírito É o que te vai Fazer caminhar Dia após dia Vencer cada manhã Se levantar Todos os dias E ver as trevas Pra ter retirada Da sua família Essas pessoas Que o Senhor Está chamando Essa noite Pra se levantar No Espírito Se você é essa pessoa Que quer ser cheio Do Espírito Santo Que sabe Que precisa dele Pra vencer você mesmo Vencer a sua própria carne Porque se você Não vencer a sua carne A sua carne Te leva pro inferno Estamos numa guerra Meu irmão Como eu preguei Desde quando você nasceu Você está numa guerra Você precisa Ou luta Ou morre Ou mata Ou morre Não tem Não tem outra saída Ou você entende Que você Precisa do Espírito Santo Pra vencer essa vida Ou essa vida Vai te levar Ou o mundo Vai te levar As compreensições Do mundo Vai te levar Mas Para aqueles Que entenderem Que o Espírito Santo É aquele poder Que você precisa Eu quero que você Saia do seu lugar E venha a esse altar Porque há um poder Ora por você Diga Espírito Santo Tu me enche Espírito Santo Espírito Santo Me enche Eu não posso Dar cheio de mim Eu não posso Dar cheio da minha carne Eu preciso estar Cheio da tua presença Não importa o que eu enfrentarei Enfrentarei Qual som imbatível Eu serei Eu serei É com a presença dEle Eu vim parar É com a presença dEle E quero mais Entrou na casa Sabe como que o Espírito Santo Se você é que quer receber Jesus Como o seu Salvador Para que esse Espírito Que eu preguei essa noite Entre dentro de você Limpe a sua casa Organize a sua vida Hoje é seu dia Tem alguém? Levante a sua mão Se você quer receber Jesus Essa noite Tem alguém? Que precisa receber Jesus Como o Salvador? Eu sei que tem Eu sei que tem Alagashurikaramanaryosam Thierry, pode vir Você quer receber Jesus de novo? Pode vir Tem mais pessoas aqui Que precisa receber Jesus O convite está aberto É você A minha vontade é de apontar O dedo Só que é uma decisão pessoal É você que decide Se você quer céu Ou se você quer inferno Sem Jesus Você não tem saída Sem Jesus Não tem jeito Sem Jesus Sua casa E sua vida Vai continuar bagunçada Do jeito que está E eu vou te dar logo O diagnóstico É derrota Atrás de derrota Porque a única chance De ter vitória É com Jesus A única chance De ter uma vida Estabilizada É com a presença Do Espírito Santo Se você é essa pessoa Jesus está te chamando Essa noite Jesus está te convidando Essa noite Tem mais alguém Que gostaria De fazer essa decisão Hoje De entregar a sua vida Para Jesus Para que Ele conserte A sua vida Para que o Espírito Santo Entre Dentro de você Thank you Jesus A igreja orando Hallelujah Holy Presence Holy Jesus Santo, Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus O mundo É enganoso Os prazeres passam Os prazeres passam O único que não passa É Jesus Então eu quero orar por eles agora Pai, em nome de Jesus Está aqui os teus filhinhos Terri e Alícia Mais uma vez Que estão Tomando a decisão De se entregar Para ti Novamente Tu és Aquele que Põe em ordem Os corações Tu és aquele Que coloca em ordem A vida E eu te peço Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E enche Essa casa Tira todos os inquilinos Que andaram morando aqui Espírito Santo